Então, a grossura dá sempre o que a gente quiser, mas assim fica sempre mais grosso, não é? Com este fuso. Agora, depois, ainda a ponho na máquina a lavar, não, também. Não vai lavo diretamente assim. Pô, é? Acho que ela está em meadas. Eu faço meadas e depois ponho na lavar. E a secar, porque acaba de sair o cheiro. Está a ver? Aparecia tanta lança, deu um bocadinho.